Chegamos na clínica de Bué, que tem tratamentos que ajudam a trabalhar aqueles probleminhas que tanto incomodam a gente, né? Gordura localizada, celulite, flacidez. Então eles têm aparelhos que ajudam a trabalhar estes probleminhas. Então tem, por exemplo, olha, 40 sessões de aparelhos, mais 4 sessões, isso pra corpo, né? Pro tratamento que vai ajudar a trabalhar esses probleminhas, como gordura localizada, celulite e flacidez. 40 sessões de aparelhos, mais 4 sessões de massagens, 5 parcelas de R$69,00. Porque a gente tem que estar mesmo, né? Com o corpo sempre um dia, com o rostinho bem bonito. Tem os tratamentos pro rosto também, pra suavizar rugas de extreção e também pra levantar um pouquinho. 40 sessões com esses aparelhos, 5 parcelas de R$59,00. A avaliação é gratuita, você vai ligar, vai agendar, eles vão marcar o dia direitinho. Aí você vem, conhece a clínica, né? E veja aí qual o tratamento que você realmente pretende fazer. Qualquer tratamento, qualquer pacote fechado, qualquer um desses dois que eu comentei com você, vai levar de lembrancinha esse sachê aqui, que é uma lembrança do pessoal da clínica de Boer. Então eu vou passar as informações direitinho, de horário, funcionamento, telefone e tudo. Você vai ligar, agendar, venha fazer a avaliação gratuita, tá bom? De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 10 da noite. Sábado e domingo, eles também atendem, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. São três endereços, aqui onde estou gravando, na rua Inglesa 116, que fica muito próximo ao metrô Parada Inglesa, eu daqui sentadinha, já tô vendo o metrô logo ali. Quer dizer, muito próximo realmente. Tem também na Angélica, fácil também pra você, ou então na Penha. Telefone eu vou passar 2. 69516778 ou então 69537116. Repetir os telefones, 69516778, 69537116. Clínica de Boer.